A internet está em evolução e a G3 Telecom conecta você ao mundo em ultra velocidade. Contamos com a equipe especializada em atendimento local de segunda a sábado, de 8 da manhã às 9 da noite. E no domingo, de 8 da manhã ao meio-dia, incluindo uma equipe de plantão nos feriados. Além disso, você pode entrar em contato direto com a nossa central de atendimento, para tirar dúvidas e ter um atendimento mais especializado. Trabalhamos com internet fibra ótica em residências e empresas, uma tecnologia associada a alta performance para conexões de internet. A fibra ótica oferece o que há de mais moderno em termos de conectividade para o consumidor. Possuímos uma vasta frota de veículos para atendimentos simultâneos, resultando na agilidade do seu chamado, com carros padronizados e profissionais caracterizados com o fardamento da empresa. Está precisando de internet de qualidade e alta velocidade para acessar suas redes sociais, assistir filmes, enviar e baixar arquivos em ultra velocidade? A G3 Telecom tem o que você precisa. Atendemos toda a zona norte e parte da zona leste e sul da cidade. A G3 Telecom leva fibra ótica até a sua casa, com planos de 15 a 200 megas. Nosso WhatsApp é o 3224 3979. Estamos localizados em dois endereços, matriz no bairro Mocaminho 2 e agora filial no Parque Piauí.